E nós falamos aqui no TV O Jornal na semana passada sobre o possível fechamento da unidade do Ministério do Trabalho aqui em Votoporanga. Sobre isso a gente fala agora com o repórter Danilo Arrui Martins, que tem mais informações. Danilo, boa tarde. A agência do Ministério do Trabalho aqui de Votoporanga continua funcionando normalmente. Eles aguardam a portaria do governo federal para fazer o fechamento. Ela funciona de segunda a sexta, das oito da manhã até as quatro da tarde, aqui na Rua Ceará, número 3455. No momento, eles estão realizando trabalhos como, por exemplo, seguro-desemprego, retirada da carteira de trabalho e também recursos de seguro. Já no caso de processos administrativos, estão sendo encaminhados para São José do Rio Preto, lá na Avenida Badibacite, número 3439. O telefone do Ministério do Trabalho de Rio Preto é o 17-3232-8422. 3232-8422. O agente informou que tudo, por enquanto, está normal. Como eu disse, vai funcionar até que seja feita uma portaria do governo federal para que se determine o fechamento aqui da agência do Ministério do Trabalho de Votoporanga. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato ou vir aqui na sede, que fica na Rua Ceará, número 3455, no centro de Votoporanga. Nós conversamos com a presidente do Sindicato Comercial de Votoporanga, a Lia Marques, para saber sobre a posição dos sindicatos sobre essa questão do fechamento do Ministério do Trabalho aqui em Votoporanga. Eles realizaram uma reunião e já estão se mobilizando em relação a esse assunto. Vamos ver. Nós, sindicatos, estamos muito preocupados com o rumo que está aí no Brasil, na realidade. Mas a gente está preocupado com os trabalhadores. E aí, onde os trabalhadores vão tirar suas dúvidas? Tudo bem. Quem tem sindicato, ok. Tem um sindicato. E quem não tem? É como diz, qualquer coisinha mínima vai lá no Ministério do Trabalho, no Ministério do Trabalho daqui resolve. Agora você vai ter que deslocar até Rio Preto. E nós estamos realmente preocupados. Já conversamos com os nossos deputados da região, o Mota, que é da nossa categoria de comerciários, já oficializamos. Já vamos marcar com o superintendente do Ministério do Trabalho em São Paulo, para ver se a gente consegue que isso não aconteça em Votoporanga. Porque hoje nós temos a sede própria do Ministério do Trabalho, que foi conseguida na época pelo nosso deputado federal, o dado. Então, nós vamos lutar. A gente tem que lutar. A gente não pode aceitar as coisas de braços cruzados. Porque a maior perca hoje é dos trabalhadores. Eles vão ficar descalços. E, como você disse, vai dificultar ainda mais numa questão, por exemplo, de uma rescisão de contrato. Com certeza. Onde ele vai conferir a rescisão de contrato dele? É muito difícil. Eu acho que nós temos o direito e o dever, sim, de cobrar. De cobrar os nossos políticos, tudo, para que permaneça o Ministério do Trabalho em Votoporanga. Porque hoje só tem em Votoporanga, tá? Santa Fé, Jales, Fernandópolis, não existe. Então, é Votoporanga que cobria toda a região. E já foi agendada alguma outra reunião para discutir ainda mais esse assunto? Estamos aguardando já, estamos aguardando as datas, né? Para poder, juntos, ver se a gente consegue manter o nosso Ministério do Trabalho em Votoporanga.